Vamos falar sério, você já me segue no Instagram? Meu Instagram é mtlaudares e o Instagram do descomplicando a moda é descomplicando a moda underline oficial. Também estou no TikTok, ttlaudares. Então vamos lá! RIPA NA CHULIPA Gente, eu separei sete livros que eu comprei esse ano e que eu acho assim, top of the pops. Primeiro de tudo, Dapper Dan. Ai, eu desmarquei. Primeiro de tudo, Dapper Dan, Made in Harlem. Dapper Dan foi super importante para a moda, uma referência americana, brita, de moda, afro-american, super importante. Por quê? Porque ele vai pegar o Harlem, que é o bairro que ele morava desde pequeno, e vai levar a moda para o Harlem. Só que as pessoas também vão passar a frequentar o Harlem procurando a moda dele. Ele era tão sensacional, aqui no livro é uma biografia que ele conta suas memórias. Ele era tão sensacional que ele chegava a desenvolver ternos para ele. Aí ele foi para a África, chegou na África, ele trocou os ternos que ele estava vestido por arte, por outras roupas. Então ele realmente pesquisava muito. E é, olha, aqui é a primeira loja dele. E vai ser o Dapper Dan, que vai estar muito presente na cena da moda, quando a moda começa a valorizar ou ser explorada pelo hip-hop. A gente sabe hoje que o hip-hop vai ser o que vai dar início a essa onda de streetwear. E vai nascer justamente, uma das raízes é justamente o Dapper Dan, no Harlem. E nessa época, anos 70, e o hip-hop chegando no início dos anos 80. Fazendo essa marcação na moda, olha, tem até, isso aqui é Salt-N-Pepa, que ele que vestiu. Era um grupo de música. E ele vai ser referência para o Alessandro Michele, da Gucci. E aí eu ficava pensando, mas por que esse cara é referência para o Alessandro Michele? E aí a gente vai ver que tem toda essa conexão com o hip-hop, ou seja, com o streetwear. Uma moda que manifesta uma certa identidade. E aí é o Dapper Dan, ele mesmo. Beleza? Então vamos que vamos. Em inglês, eu ainda não vi a tradução em português. Tem e-book dele, você não precisa comprar o livro físico, eu sei que muita gente prefere e-book. E quando o livro não tem muita imagem, eu acho que até vale a pena, porque aí você pode, bom, ler como quiser e-book. Eu não sou muito fã quando tem imagem. Outro livro que eu adorei, que eu ainda não tinha, é Heavenly Bodies. Um livro lindo. São esses livros das exposições que acontecem no MET, no Metropolitan Museum de Nova York. No Costume Institute, que é apadrinhado pela Anna Wintour. Ele vem em dois volumes e é sobre essa exposição que aconteceu no MET. E ela, por que eu achei interessante? Porque é uma coisa que acontece muito. Ela vai, essa exposição buscou na religiosidade todas as inspirações que chegaram na moda. Então, ela vai sempre fazer uma ligação de moda e religiosidade. Olha, por isso esse nome de corpos celestiais. Olha, isso aqui acho que é Dolce & Gabbana, não é? É Dolce & Gabbana. Esse, Mugler. Então, de novo, aquela traz conceito, traz informação e traz toda essa conexão da religiosidade. Olha, gente, Valentina. Da religiosidade com a moda. Undercover. Eu acho que é uma referência muito bacana, porque dificilmente a gente vai ver essa temática em outro livro tão bem explorada. Porque, afinal de contas, foi a exposição do Metropolitan Museum. Vocês já viram, eu falei uma vez sobre o Camp, que também foi uma exposição do Metropolitan Museum. Se você ainda não assistiu o vídeo, aproveita, assiste. Porque é um vídeo muito interessante. E essa parte aqui chama The Vatican Collection. Ou seja, a coleção vaticana. Como sempre tem toda uma... Parte de ligação. Eu acho que vocês sabem muito bem que na religiosidade existe toda uma parte de valorização do trabalho do bordado. E no passado, essas pessoas é como se elas incorporassem essa representação divina. Então, as roupas, as vestes para celebrar certas missas ou certos casamentos, batismos muito importantes, buscavam realmente chegar perto de divindade para ser realmente um representante celeste. E a gente vai tirar muitos designers, muitos estilistas, muitos criadores, não só de moda vestuário, como também de moda acessório, como também de joalheria. Olha, certos detalhes vão retirar dessas peças antigas ligadas à religiosidade, não somente cristã, inspiração para as suas coleções, para as suas criações. E aqui termina com um sapato do Papa, que apesar do Papa se vestir de branco, o sapato dele é vermelho, como vocês devem saber, vermelho é uma cor nobre. E é o sapato que dizem ser o sapato mais luxuoso do mundo, porque é só, cada Papa recebe a sua forma e é só feito para ele esse modelo no tamanho dele. Vocês devem lembrar, ué, mas o Ferragamo não fazia sob medida? Fazia sob medida. Mas eu já ouvi dizer que esse é o símbolo extremo do luxo, porque o Ferragamo podia fazer sob medida, mas o modelo não era exclusivo da pessoa. Podia até ter sido desenvolvido, mas depois faria para outras pessoas. É isso. Dois volumes. Muito maravilhosos. Outro livro incrível para vocês que gostam de livros em português, é um livro traduzido pelo Senac, chama Dior Forever. Esse livro tem um preço ótimo. O acordo dele de preço, qualidade é muito bom. Olha, ele vai contar a fundação da Maison Dior, ele vai ter toda essa parte, inclusive, olha, ele vem com certos mimos que eu acho uma fofura, como convite de um desfile de Or. O Dior. Todo traduzido, gente, vocês que realmente gostam. Olha aqui, olha, Christian Dior para o lançamento do perfume Miss Dior. Miss Dior foi inspirado na irmã dele. Olha, é um livro cheio de, como eu falei, cheio de mimosinhos, olha. Com a informação. Tem um quê até de livro infantil, né? É muito fofo esse livro, muito especial, porque você tem essas réplicas de convite, né? Que você, hoje em dia, não acha. Olha lá. Em outros lugares. Então, tem muita informação da marca, com imagens sensacionais, e como eu disse, com essas réplicas, Baby Dior, tudo em português, do jeitinho que vocês gostam, com preço sensacional para presentear. Inclusive, presentear a si mesmo, como eu faço. Olha aí, e toda a parte também de informação. Olha que legal, eles que deram essa quebradinha aqui para parecer um coração. É um livro que vale a pena, sempre lançando influências, que estão em português. Vem com essa capa, maravilhosa em acetato, que também protege bem o livro. Beleza? Não, já ia deixar cair. É ruim? Beleza. Foi? Foi. Do tempo que eu estava fazendo aqueles vídeos sobre o japonismo, acho que vocês devem ter assistido, se não assistiram, vale a pena. Um livro que eu gostei muito, que eu adquiri para fazer aquela pesquisa, foi esse livro da Thames & Hudson, que chama Kimono. Esse livro é do V&A. A da Thames & Hudson, mas ele traz muita, olha, ele traz uma infinidade de modelos de kimono, o que também não deixa de ser uma infinidade de padronagens, de inspirações têxteis, de inspirações de estamparia e também de combinação de cores. Então, além da história, olha, o kimono no Japão, mas também o kimono como veste tradicional. Olha, os períodos, 1868 a 1912. Antes disso, olha como eu falei, tem a Izomê, se você assistiu esse especial do Japão, você sabe o que é a Izomê. Se não assistiu, assista. É um livro muito rico, como eu falei, em cor, em estamparia, em formação têxtil, em formação histórica. Olha, é em inglês. Tá? Pronto, já fizemos quatro. Faltam quatro? Não, faltam três. Faltam três. Matemática não é a minha. Não, não, para que tristeza. Bom, esse livro me surpreendeu demais, 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 demais. Porque, como vocês já devem ter observado, eu gosto muito de livros temáticos. Então, pega um tema, a gente teve kimono, a gente teve a religiosidade, a gente teve o Dapper Dan, mas aí era uma biografia. Mas, enfim, esse daqui falava sobre a rosa, fala sobre a rosa na moda. É um livro relativamente novo. Eu não sei se saiu esse ano, ano passado. é da Amy Delahaye. A Amy Delahaye, porque é com H, chama Ravishing, The Rose in Fashion. E aí você acha que vai ser uma coisa assim, hum, tá, a rosa na moda. Sei, quem aplicava a rosa, quem colocava a rosa, tá? Só que não. O prefácio é da Valerie Steele, que é a diretora do FIT, aquela escola de Nova York, que também tem um museu. E aí ela vem numa ordem cronológica maravilhosa. Ela passeia pela, perdão, pela pintura, aqui, peraí, ela passeia pela pintura, da pintura para a gravura, para aplicação em estampa, para a fotografia, para registros em imprensa, para aqueles cartões postais do cotidiano, para os cartões postais do cotidiano, retratos, arte mais moderna. e aí, ela vai narrando, tem, ó, joias, os textos são muito ricos, ou seja, você encontra muita informação, e sempre falando da rosa, rosa, com informações de, de manufatureiros, de confecções, da rosa, de roupas, estampadas, aí chega no século XIX, até os nossos dias, lembrando que, rosa, também explorando rosa, como rosa, rosa a cor, Yves Saint Laurent, que foi o primeiro a propor a combinação preto e rosa, ele gostava bastante, ela passeia um pouco pela poesia, olha, sempre com um lado extremamente poético, é um livro muito rico, rico em texto, rico em imagem, rico em cronologia, então, é algo para quem estuda, realmente, uma referência importante, de novo, ah, eu trabalho com consultoria de imagem, eu não estudo, eu trabalho com styling, é importante, também, porque vai lhe dar uma referência, imagética, muito grande, fora a parte de informação, ah, eu não falo inglês, também, tem em português, não, não tem em português, mas, lembrando que, que, algumas coisas, você pode sempre, traduzir, ter uma ideia, e se você, realmente, não fala de jeito nenhum, só as imagens, já, por si só, são, muito, ah, valiosas, vamos lá, esse, gente, foi uma grande surpresa, eu li, sobre essa exposição, que teve, no Museu do Kremlin, em Moscou, que eu acho que foi ano passado, e aí, veio essa história, de, de, de pandemia, e tal, e aí, eu fiquei muito curiosa, sobre essa, essa exposição, e aí, procurando, procurando, eu achei, realmente, por acaso, esse livro, Bulgari, Tribute to Femininity, é, da exposição, no Museu do Kremlin, então, olha, ele vem, Ministério da Cultura, da Federação Russa, olha, tem Ministério da Cultura, na Rússia, acho que só no Brasil, que não tem mais, né, e, Moscou, Moscou Kremlin Museums, para vocês verem, como, às vezes, a gente, a gente, a gente, julga a Rússia, sem ter conhecimento, a Rússia, por meio, do Ministério da Cultura, deles, fizeram, uma exposição, no Museu do Kremlin, sobre, a, Búlgari, uma, joalheria, italiana, com, tributo, a feminilidade, feminilidade, joias romanas, de magnificência, romana de Roma, e aí, mostra, vem trazendo, diz que tinha joias maravilhosas, a Búlgari emprestou, o museu mesmo, já tinha alguma coisa, e aí, desde o início, da primeira loja, Búlgari, que eu não sei se vocês sabem, a Búlgari começou, vendendo produtos, de, de decoração, em prata, para casa, prataria, para casa, e aí, tinha um ladinho, de curiosidades, e dessas curiosidades, sempre trabalhando, com essa, pesquisa romana, romana, de moedas, e tudo, e também, da estética, estética da arquitetura, eles foram crescendo, aqui a gente tem as barretes, e aí, eles trazem, a parte, de fotografia, mas também, a parte de desenho, o desenho na joalheria, ele tem uma grande importância, porque a ilustração, é o que vai ser usado, para montagem da peça, então, é como se fosse o croquis, mesmo, da peça, e tem, desde aquelas fotos, históricas, que eu mostrei para vocês, mais antigas, até fotos mais modernas, aqui a gente tem a Keira Knightley, e essas joias, estavam expostas, lá, no Museu do Kremlin, no Moscou, e aí, a gente tem, várias referências, aqui, as minodier, minodier, como joia, era, moda, até, sei, anos 80, ainda tinha, algumas minodiers, para usar à noite, e aí, eles começam a trabalhar, temas, cores, mais tarde, eles vão trabalhar, serpente, tubogás, que são coleções, da Búlgare, que ficaram conhecidas, como moedas, também, é, é um livro, gente, espetacular, que eu fiquei, assim, noites, e noites, dá para abrir mais, é, porque está pesado, é que eu fiquei, noites e noites, folheando, olha, aí, ele mostra, tipo, quando a pedra é cabochon, aí, vem toda uma coleção, de pedra cabochon, olha o tubogás, olha que lindo, é um livro, realmente, muito, rico, olha aí, o Andy Warhol, é a Gina Lulobrígida, não sei, é ela mesma, Gina Lulobrígida, e Andy Warhol, olha, 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 essa é a parte do tubogás, aí, vem a parte da serpente, as criações em serpente, depois vem essas criações, essa aqui, nos anos 80, fazer um mau acesso, e, por fim, todo o elenco, de todas as peças, com as informações, bem precisas, e, se vocês tiverem a oportunidade, de adquirir, esse é, o meu, o meu, o meu, o top 7, maravilhoso, por fim, que falam que os melhores perfumes, vem nos menores frascos, né, não sei, mas, por fim, esse livrinho aqui, que, na realidade, não traz, a imagem, mas, para mim, foi esse ano, uma das minhas, aquisições, mais preciosas, que é o livro do inventário, da coleção da rainha Maria Antonieta, ele, esse inventário, ele, esse livro existia, olha, e, ele era assim, desse tamanho, eles fotocopiam, o, olha, o Museu do Louvre, ele vai, fotocopia, o livro, como era, na época, e reproduz, para ler, é quase de lupa, viu gente, e é em francês, mas, aí, você tem, informações preciosas, que você pode até, compreender, os gostos, da rainha, né, coisas, para a gente, que, trabalha, pesquisa, estuda, estética, isso é muito, rico, em termos de, viu como é pequenininho, rapidinho, mas até ler tudo isso, é valioso, como informação, então, eu espero que vocês tenham gostado, é esse mix, que eu queria, mostrar para vocês, de que, eu mais gostei, que é aquilo que combina, texto, com imagem, informação, temática, eu acho que esses livros, realmente, são aqueles que, enriquecem, o conhecimento, tem que ter aqueles, cronológicos, variados, de, de, uma coisa mais generalizada, sim, a partir do momento, que você já tiver esses, um ou dois, você pode partir, para algo, assim, partir para algo, temático, que eu acho, muito importante também, eu vou ficando por aqui, me conta, qual tipo de livro, você gosta de ler, sobre moda, qual o seu livro, favorito de moda, me conta, TT me conta, um beijo, a gente se vê por aqui, e aí, a gente se vê por aqui,